Queridos amigos e irmãos, continuamos a leitura e a reflexão sobre a encíclica do Papa a respeito dos cuidados que devemos ter com a terra, com a casa comum. O Papa diz que a previsão do impacto ambiental dos empreendimentos e projetos requer processos políticos transparentes e sujeitos ao diálogo, enquanto a corrupção, que esconde o verdadeiro impacto ambiental de um projeto em troca de favores, frequentemente leva a acordos ambíguos que fogem ao dever de informar e a um debate profundo. E nós temos demonstração disso em tantos grandes projetos aqui na Amazônia. Um estudo de impacto ambiental não deveria ser posterior à elaboração de um projeto produtivo ou de qualquer política, plano ou programa. Há de inserir-se desde o princípio e elaborar-se de forma interdisciplinar, transparente e independente de qualquer pressão econômica ou política. Deve aparecer unido a análise das condições de trabalho e dos possíveis efeitos na saúde física e mental das pessoas, na economia local, na segurança. Assim, os resultados econômicos poder-se aprever de forma mais realista, tendo em conta os cenários possíveis e, eventualmente, antecipando a necessidade de um investimento maior para resolver efeitos indesejáveis que possam ser corrigidos. É sempre necessário alcançar consenso entre os vários atores sociais, que podem trazer diferentes perspectivas, soluções e alternativas. Mas, no debate, diz o Papa, devem ter um lugar privilegiado os moradores locais, aqueles mesmos que se interrogam sobre o que desejam para si e para os seus filhos e podem ter em consideração as finalidades que transcendem o interesse econômico imediato. É preciso, diz o Papa, abandonar a ideia de intervenções sobre o meio ambiente para dar lugar a políticas pensadas e debatidas por todas as partes interessadas. A participação requer que todos sejam adequadamente informados sobre os vários aspectos e os diferentes riscos e possibilidades. E não se reduza à decisão inicial sobre um projeto, mas implique também ações de controle ou monitoramento constante. É necessário haver sinceridade e verdade nas discussões científicas e políticas, sem se limitar a considerar o que é permitido ou não pela legislação. E quando surgem eventuais riscos para o meio ambiente que afetam o bem comum, presente e futuro, o Papa diz que esta situação exige que as decisões sejam baseadas em um confronto entre riscos e benefícios previsíveis para cada opção alternativa possível. Isto vale, sobretudo, quando um projeto pode causar um incremento na exploração dos recursos naturais, nas emissões ou descargas, na produção de recíduos, ou então uma mudança significativa na paisagem, no ambiente de espécies protegidas ou num espaço público. Alguns projetos não apoiados por uma análise bem cuidada podem afetar profundamente a qualidade de vida de um lugar, devido a questões muito diferentes entre si, como, por exemplo, uma poluição acústica não prevista, a redução do horizonte visual, a perda de valores culturais, os efeitos do uso da energia nuclear. A cultura consumista, que dá prioridade ao curto prazo e aos interesses privados, pode favorecer análises demasiado rápidas ou consentir a ocultação de informação. Em qualquer discussão sobre um empreendimento, deveria-se pôr uma série de perguntas. Para poder discernir se o mesmo levará a um desenvolvimento verdadeiramente integral. Para que fim? Por qual motivo? Onde? Quando? De que maneira? A quem ajuda? Quais são os riscos? A que preço? Quem paga as despesas e como o fará? Neste exame, diz o Papa, há questões que devem ter prioridade. Por exemplo, sabemos que a água é um recurso escasso e indispensável, sendo um direito fundamental que condiciona o exercício de outros direitos humanos. Isto está, sem dúvida, acima de toda a análise de impacto ambiental de uma região. Na Declaração do Rio, de 1992, afirma-se que, quando existem ameaças de danos graves ou irreversíveis, a falta de certezas científicas absolutas não poderá constituir um motivo para adiar a adoção de medidas eficazes que impeçam a degradação do meio ambiente. Este princípio de precaução permite a proteção dos mais fracos, que dispõem de poucos meios para se defender e fornecer provas irrefutáveis. Se a informação objetiva leva a prever um dano grave e irreversível, mesmo que não haja uma comprovação indiscutível, seja o projeto que for, deverá suspender-se ou modificar-se. Assim, inverte-se o ônus da prova, já que, nestes casos, é preciso fornecer uma demonstração objetiva e contundente de que a atividade proposta não vai gerar danos graves ao meio ambiente ou às pessoas que nele habitam. Isto não implica opor-se a toda e qualquer inovação tecnológica que permita melhorar a qualidade de vida de uma população. Mas, em todo caso, deve permanecer de pé que a rentabilidade não pode ser o único critério a ter em conta. E, na hora em que aparecessem novos elementos de juízo, a partir de ulteriores dados informativos, deveria haver uma nova avaliação com a participação de todas as partes interessadas. O resultado do debate, diz o Papa, pode ser a decisão de não avançar num projeto, mas poderia ser também a sua modificação ou a elaboração de propostas alternativas. Há discussões sobre problemas relativos ao meio ambiente, onde é difícil chegar a um consenso. A Igreja, afirma o Papa, não pretende definir as questões científicas, nem substituir-se à política. Não é papel dela. Mas a Igreja convida todos a um debate honesto e transparente, para que as necessidades particulares ou as ideologias não lezem o bem comum. A política não deve submeter-se à economia, diz o Papa. E esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. Pensando no bem comum, hoje precisamos, imperiosamente, que a política e a economia, em diálogo, se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente da vida humana. A salvação dos bancos a todo custo, fazendo pagar o preço à população, sem a firme decisão de rever e reformar o sistema inteiro, reafirma um domínio absoluto da finança que não tem futuro e só poderá gerar novas crises depois de uma longa, custosa e aparente cura. E o Papa aqui fala da crise, a crise financeira destes últimos anos e a crise que agora avança também no Brasil, foi a ocasião para um desenvolvimento de uma nova economia mais atenta aos princípios éticos e para uma nova regulamentação da atividade financeira especulativa e da riqueza virtual. Mas não houve uma reação que fizesse repensar os critérios já obsoletos que continuam a governar o mundo. A produção não é sempre irracional e muitas vezes está ligada a variáveis econômicas que atribuem aos produtos um valor que não corresponde ao seu valor real. E isto leva frequentemente a uma superprodução de algumas mercadorias com um impacto ambiental desnecessário que simultaneamente danificam muitas economias regionais. Habitualmente, a bolha financeira é também uma bolha produtiva. Em suma, diz o Papa, o que não se enfrenta com energia é o problema da economia real, aquela que torna possível, por exemplo, que se diversifique e se melhore a produção, que as empresas funcionem adequadamente que as pequenas e médias empresas se desenvolvam e criem lugares de trabalho. Há um grande trabalho a ser feito. A mudança tem que começar a partir daqueles que são os administradores públicos, daqueles que estão gerenciando as finanças do mundo. mas quando não tem valores claros que orientam estas atividades, nós estamos vendo as crises econômicas se avolumarem, crescerem e levarem o povo para uma verdadeira desgraça. Que o Senhor ilumine os nossos governantes e que também o povo abra os olhos para não entregar seus destinos a pessoas irresponsáveis. E Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.